Em razão do alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti no município, a Prefeitura de Barretos continua a realizar com a equipe de controle de vetores o trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue e outras doenças, sendo que uma das principais ações são com os carros fumacê que percorrem os bairros da cidade aplicando o veneno. Na noite desta quinta-feira, os funcionários do controle de vetores com os veículos utilizados na aplicação do veneno foram até o bairro Nadiquenã e apesar de terem percorrido todas as ruas, esta é uma ferramenta complementar com outras ações, existindo ainda a necessidade da população fazer a sua parte no que diz respeito à prevenção. A chefe de controle de vetores de Barretos, Patrícia Brito, relatou como foi montado o cronograma para os trabalhos realizados nesta quinta-feira, destacando ter ocorrido uma prioridade nos locais onde não houve redução de infestação do mosquito. Na verdade, nós estamos aí, como eu falei, nós precisamos que a notificação chegue até nós para que nós possamos pontuar os locais onde estão tendo transmissão e a partir daí nós estamos priorizando onde há o maior número de suspeitos ou positivos com dengue. Então é extremamente importante que as pessoas vão até a unidade de saúde, UPA ou mesmo convênio, façam a notificação para que nós fiquemos sabendo onde está tendo transmissão e que nós possamos, a partir do momento que é feita a visita, fazer uso então do inseticida. Nós estamos agora tentando em alguns bairros onde não houve aí uma queda, uma quebra na transmissão, por mais que a gente já tenha passado inseticida, nós estamos fazendo aí um mini arrastão, então nós pedimos mais uma vez a colaboração da população para que nós possamos ajudar a evitar essa epidemia que já se instalou. Ao final, Patrícia Brito confirmou que os próximos bairros a serem trabalhados pela equipe de vetores serão aqueles que também estarão inseridos como prioritários em relação à infestação do mosquito. Na verdade é assim, nós estamos vivendo hoje cada dia um dia. Conforme vai chegando a notificação, nós vamos pontuando e vamos vendo onde há necessidade de estar intervindo naquele momento.